Sonhar com gato, qual é o significado? Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon, vou falar agora pra você 22 significados de sonho com gato. Gato cinza, branco, preto, amarelo, gato machucado, morto, bravo, gato sem rabo, entre outros. Mas se neste vídeo não tem a interpretação do seu sonho, deixa nos comentários. Maicon, eu sonhei com gato assim, assim assado, gato vermelho, gato pulando, gato voando, o gato atacou minha mãe. Conte os detalhes nos comentários, eu respondo todos os comentários, um por um. Eu tenho 4 livros, 6 mil significados de sonhos e ajudo a você a interpretar seu sonho. Você não vai sair sem resposta. Para isso, se inscreva no canal, que quando você se inscrever o YouTube vai avisar que você fez a pergunta e eu venho e respondo. Pode demorar um dia, dois no máximo, eu venho e respondo e você não fica sem resposta. Não fica sem resposta, tá bom? Meu ser de luz, bora pro vídeo. Sonhar com gato. Sonhar com olho de gato, qual é o significado? Os olhos dos gatos são muito emblemáticos e misteriosos. Sonhar com olho de gato pode representar devaneios, observações desvairadas ou mal interpretadas da realidade. Pode representar também algum perigo que se aproxima. É como se fosse um sinal de alerta para você ficar atento a problemas que você poderá passar em breve. Então, tome cuidado e não vire as costas para qualquer pessoa. Observe quem te rodeia. Se esse vídeo não esclareceu exatamente o seu sonho, deixe nos comentários os detalhes que eu vou ajudar você a interpretar o seu sonho. Meu ser de luz, eu quero ajudar você a interpretar o seu sonho. Mas para isso, eu preciso que você deixe nos comentários os detalhes do seu sonho. Como é que era o local, se tinha algum parente seu, se estava no carro voando. Fale os detalhes. Se inscreva no canal que o YouTube me avisa, eu venho responder a sua pergunta. Porque eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho com diversos, diversos. Aí eu junto tudo, a sua pergunta, interpreto ela, volto aqui e respondo. Você não fica sem resposta. No meu vídeo, você não fica sem resposta. Deus tocou meu coração e eu vou te ajudar. Tá bom, meu ser de luz? Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. E seja sempre grato por tudo que Deus coloca na sua vida. Cada dia é uma benção, cada dia é uma vitória. Tá bom, meu ser de luz? Já fez a sua oração hoje? Faça a oração, um minutinho. Peça para Deus, Deus, obrigado por esse dia. Meu ser de luz. É isso mesmo que você está vendo o gato dançando na sua tela. Eu fiz isso para chamar a sua atenção. Porque eu quero que você curta, compartilhe, se inscreva no canal. Não deixe de ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos. Eu falo muito de astrologia horóscopo. E com certeza esse vídeo tocou seu coração. Eu mereço seu joinha. Deixa nos comentários qual é o seu signo para você ganhar um coraçãozinho meu. e eu respondo todos os comentários. E aí, eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você que vão aparecer na tela aqui. Para você continuar vendo nossos vídeos, interagindo com a gente. E veja o gato dançante aí. Essa música é maravilhosa. Vem comigo. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Eu sou o astrólogo Michael. Aquele beijo. E eu fui.